Fala, galera! Tudo bem? Vamos corrigir essa questão aqui da Unicamp de 2020? As concentrações de arsênio no oceano se alteraram ao longo do tempo geológico. No período pré-cambriano, os oceanos receberam grandes quantidades de arsênio, em consequência do intemperismo de minerais continentais de sulfeto de arsênio. Recentemente, foram identificados micro-organismos como a expressão proteica das enzimas arsenito-oxidase e arsenato-redutase no oceano pacífico norte-oriental, nas zonas deficientes de oxigênio em regiões pelárgicas, sugerindo que a comunidade microbiológica é capaz de usar o arsênio para a respiração celular. Durante o processo de respiração celular, a gente tem um aceptor final de elétrons, que é o oxigênio, o gás oxigênio. Na ausência desse gás oxigênio, existem esses micro-organismos que estão lá no oceano pacífico que são capazes de utilizar o arsênio no seu metabolismo. E por isso que eles têm essas duas enzimas que são citadas aqui, arsenito-oxidase e arsenato-redutase. A sinal é a alternativa que preenche corretamente as lacunas nas frases a seguir. Então vamos ver quais são essas frases. Assim como as formas oxidadas de nitrogênio em enxofre, o arsênio pode ser utilizado como um aceptor de elétrons, um aceptor final de elétrons na respiração celular, desses micro-organismos nas zonas deficientes de oxigênio. No período, surgiram as cianobactérias, os primeiros organismos seres fotossintetizantes. Sim, as cianobactérias foram os primeiros seres fotossintetizantes que surgiram no planeta Terra e o surgimento delas é que inclusive possibilitou o aumento da concentração de gás oxigênio na atmosfera. Em que período que essas cianobactérias surgiram? Elas surgiram no período do Arqueano. Portanto, a resposta correta para essa questão é a alternativa A. Apoio 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 Apoio